Música Olá, está começando o nosso bairro, o programa que leva você a uma viagem pelas curiosidades e histórias dos bairros de João Pessoa. E hoje você é nosso convidado para conhecer um dos bairros mais históricos da nossa cidade, o Varadouro. Eu espero que você esteja confortável, porque o passeio já vai começar. Música O poeta Políbio Alves tem razão quando diz o Varadouro ainda pulsa, vive, explode de sangue entrecortado. De mangue, ancoradouro, sumidouro, retrata veias e o coração da velha cidade. Música João Pessoa nasceu aqui, nessas ruas, ladeiras e casarões. Desde então, muita coisa mudou, a cidade cresceu, mas para onde quer que você olhe no bairro do Varadouro, há sempre aquela sensação de que a história sobreviveu ao tempo. De um passado não tão distante, restaram fotos e as lembranças. Música Foi no bairro do Varadouro que a cidade de João Pessoa nasceu. No porto do Capim, foi o encontro do português com o índio Pirajibe, braço de peixe, que ele fez as pazes com os índios que estavam em guerra com os potiguaras e os franceses. Então aí ele fez as pazes e o juiz de Ófons, João Tavares, que foi enviado pelo ouvidor-geral de Olinda, quando ele chegou aqui fez as pazes e, como estava num período em que o eclesiástico dominava a terra, era obrigada a todas as grandes invenções e descobertas, colocar o nome do santo do dia. E nós tivemos o privilégio de receber o nome, isso é 5 de agosto, e ele recebeu o nome de Nossa Senhora das Neves. As lojas, fábricas, todo o comércio acontecia na Cidade Baixa, principalmente na rua Maciel Pinheiro. A Maciel Pinheiro era o centro da cidade, no Varadouro. Ela recebeu primitivamente a denominação de Conde Deu, que era o cunhado de João Pedro. Depois, Rua do Comércio das Convertidas, que hoje é Maciel Pinheiro. Por que Rua das Convertidas? Porque o padre Gabriel Malagrida construiu uma casa para receber as mulheres de vida fácil, arrependidas de suas vidas, onde hoje é a casa do artesão. O comércio varejista, o comércio de tecidos, era na Maciel Pinheiro, a Casa Pena, a Rainha da Moda, que importava tecido da França. Música Música Na foz do rio Sanhauá, encontrava-se o Porto do Capim, o primeiro porto do estado. Porto do Capim é um importante elemento na construção econômica da Paraíba, porque ali é onde recebeu os navios de grande calado, né? O Porto do Capim recebeu navios de muitas tomeladas, oriundos da Europa, com material e cereais, brilhão de bico, coisas finas, né? E outra coisa, por exemplo, o material para a construção da estação ferroviária, material da Europa que vinha para os postes, iluminação pública, de bonde a burro, tudo vinha do estrangeiro e vinha através, encostava no Porto do Capim, porque não existia cabedelo, né? O Porto do Capim foi o responsável pelo desenvolvimento econômico da Paraíba. Por que Porto do Capim? Porque era o ambiente onde se armazenava o combustível, como hoje nós temos a gasolina e o álcool, e na época o transporte era carroçável, então o posto de abastecimento era o Capim. A Praça Antenor Navarro é um dos maiores símbolos do Varadouro e um dos mais belos cartões postais da nossa cidade. Bem próximo à Praça Antenor Navarro, encontramos a famosa Rua da Areia. A Rua da Areia, na realidade, chama-se Rua Barão da Passagem. Passei a ser chamada Rua da Areia em virtude do vento, quando o transporte era muito forte e se jogava a poeira e deixava lá no início, perto da rua da Passa Antenor Navarro, ali onde começou o primeiro carnaval, né? A Rua da Areia. Ali morava a burguesia. As casas, vocês podem observar, eram casas germinadas, ligadas entre si e não tinha janela nem... nem, como é que se diz, passagem de vento. As casas eram de tasquinha de madeira, era de veneziana, para facilitar. E todas eram do patamar alto. Essas casas eram de corredores com três quartos e a cozinha, né? Neste casarão funcionou a antiga Casa da Pólvora. A segunda Casa da Pólvora foi construída na paralela à Rua das Trincheiras, na antiga Rua do Sertão, o cordão encarnado. Ali foi construída a Casa da Pólvora ali e ela foi descoberta, em 1935, através do coronel Estevam de Avila Lins, que ele era comandante do 22 BC, que hoje é 15 RI. Ele fez uma introspecção com os soldados e encontrou vestígios da Casa da Pólvora, inclusive o brasão português, que entregou o Instituto Histórico Geográfico. Agora, aquela é a segunda Casa da Pólvora, porque a primeira não foi no Varadouro, foi na Rua Nova, General Osório, na altura da Casa número 21. Ela só funcionou durante poucos meses. Passaram-se 300 anos e tantos anos fechada. Ela só foi reaberta no governo do prefeito São tantas histórias que ficaram registradas não só nas imagens do bairro do Varadouro, mas também na memória de muita gente. A palavra Varadouro significa lugar onde os navios atracam para conserto, mas popularmente significa vale do ouro, por onde passam as riquezas. E não é que isso tem tudo a ver com o início do bairro? O Varadouro foi o primeiro polo comercial de João Pessoa, onde se instalaram as grandes lojas e fábricas da nossa capital. O Varadouro foi o primeiro bairro da emergente João Pessoa, por isso mesmo a área, por muitos anos, foi considerada a mais importante para a história e para o comércio da cidade. Nós sabemos que nós éramos uma cidade que tinha basicamente a economia canavieira, enquanto a cana-de-açúcar tinha espaço. Santa Rita, que era o grande abastecedor do nosso, 18 tendinhos, aqui bem pertinho do rio, próximo a gente. Então aqui era onde se investia. O que se ganhava com essa produção não era levado para nenhuma outra cidade, até porque a conexão com as outras cidades era mais difícil. Havia habitabilidade aqui, essas casas todas tinham donos. E o requinte, era um requinte de época, eles tinham uma preocupação de fazer com que mandasse o mestre de obra fora do Brasil, pesquisar o que havia de mais moderno, o que havia de mais fantástico. E outra coisa, grande número das pessoas que construíram essa cidade, esse espaço aqui que nós estamos visitando, eram de paraibãs. Nós tivemos pessoas que não tinham títulos tipo ambientalista, eram pessoas que tinham a aptidão de fazer. Então aqui também funciona a oficina escola, que está fazendo exatamente a preocupação hoje, é fazer a multiplicar a idade e criar cada vez mais pessoas que trabalham nesse ofício de restaurar. Agora a gente está em um dos pontos, vamos dizer assim, históricos e mais bonitos aqui de João Pessoa, do bairro do Baradouro. Hotel Globo, aqui atrás da gente. E é um lugar marcante para a nossa cidade. Muitas histórias tem aqui também nesse lugar, professora. Essa parte do Largo, que é o Largo do Hotel Globo, que engloba a igreja, São Felipe de Gonçalves, e todos esses casarinhos que são tombados. Todo esse entorno é tombado, porque cada espaço desse tem uma história. Então, hoje a gente fica muito... É prazeroso a gente vir até aqui, porque a gente vê... Cuidado, né? Você sabe que existe um programa Espanha e Brasil, que exatamente para solidificar essa história... Uma parceria muito forte, que funcionava há algum tempo com exatamente uma representação espanhola para poder assessorar melhor esse trabalho. E a preocupação maior que a gente tem é a gente mostrar de onde eu estou aqui, eu estou vendo uma beleza, né? De uma igreja que hoje ela é um marco dessa cidade. E a história dela é elegantérrima, chiquérrima e bonita, porque ela, antes desse prédio, existia outra igreja que a história registra que foram os próprios pescadores que construíram. Com o ar do trabalho, chegava no fim, porque aqui era uma área de colônia de pescadores. Então, eles vinham do rio e aqui eles se congregavam para fazer um trabalho. Eles faziam rodilho, trabalhavam já em sistema de mutirão, uma coisa bem interessante. Numa época que não havia nenhuma linguagem tão ligada a esse aspecto. E eles trabalhariam, toda a edificação aqui se registra em cima do trabalho do próprio homem desse local. A Praça da Pedra também é um importante ponto do bairro. O curioso da história é como esta enorme rocha foi parar no meio da praça. Alguns historiadores falam que ela foi conduzida nos braços por mais de mil pessoas. Construções importantes, como as estações ferroviária e rodoviária, estão localizadas até hoje no bairro. A estação João Pessoa, ou estação ferroviária Conde Dê, foi construída em 1889. Na década de 40, o prédio foi derrubado e substituído pela atual construção, inaugurada em 1942. O Varadoura foi se organizando, ele foi se estruturando, dependeu do rio, viveu o rio, criou os trapichos, criou o porto, tornou-se o porto do capim, depois ele foi chegando no trem, ele adequou-se aí e precisou de um apoio maior, que foi da Princesa Isabel. Na medida que a gente vai estudando, a gente vai vendo que tudo foi surgindo aqui. Surgiu no rio, se desenvolveu, houve a necessidade dessa comunicação ser mais presente, através da linha férrea, surgiu a linha férrea e logo em seguida nós vamos ver os terminais ferroviários, rodoviários, na sintonia das outras cidades. Inaugurado em 1982, o terminal rodoviário levou oito anos para ficar pronto. O terminal rodoviário tem o nome de Severino Camelo. Quem foi Severino Camelo? Qual a participação desse homem na construção? Severino Camelo foi uma figura muito importante, porque ele era um comerciante, de repente resolveu investir na área de meio de comunicação de transporte, e ele tinha pequenas marinetes, que era o meio de comunicação menor do que o homem. E ele fazia esse percurso entre a Lagoa Nova, areia, remis. E depois, quando ele entendeu que a cidade ia se expandir, que João Pessoa teria um terminal rodoviário tamanho ou semelhante aos vizinhos, aos cidades vizinhos, ele resolveu investir. E aí a forma de se agradecer, porque houve um investimento em massa, quando houve uma promessa de que ele ligaria o Anel do Brejo, por meio de comunicação, saindo de João Pessoa, que todos saíam de Campina Grande. Nós não tínhamos esse entroncamento daqui para o interior. Era para Campina, Campina era quem remanejava. Remanejada era. E aí passou a ter mais ênfase a rodoviária de João Pessoa, porque ela passou a abritar isso aí, ela passou a administrar diretamente os meios de comunicação de transporte rodoviário. O primeiro terminal rodoviário foi no Varadouro, na praça Álvaro Machado. Ali era a parada das sopas do terminal, onde inclusive os caminhões também estacionavam ali para fazer os seus carritos. Então a sopa, no caso, era um coletivo semelhante ao bonde. Ele não era fechado, ele era aberto nas laterais, como semelhante ao bonde. Então ali estacionava as sopas para os bairros. Acompanhando o desenvolvimento do lugar, grandes fábricas, como por exemplo a Reunidas Matarazzo, que produzia tecido, óleo e sabão, e a Guaraná Sanhauá se instalaram no bairro. Com a crise a partir da metade do século XX, o distrito industrial do Varadouro foi perdendo força até fechar completamente. Hoje só restam as ruínas. Aqui era a grande vertente econômica da nossa cidade, porque o acesso, tanto para sair para o interior, como para do interior vir para a capital, sempre circundando por essas ruas que tantas riquezas trouxeram para o nosso estado. Então essas fábricas hoje estão em ruínas, como todo o processo, porque passou a existir um outro distrito industrial fora da cidade, que aqui já não comportava mais, tinha que ter acessibilidade, tinha que crescer outra artéria da cidade. E o mais crucial é que quando esse foi morrendo, o outro foi surgindo. Infelizmente é esse o processo do progresso. Agora, o que dá tristeza é ver tamanhos prédios que podiam ser transformados em belos museus, transformados em escolas de turismo, tantas coisas que seriam viáveis e o bairro continuaria vivo. Porque cada artéria dessa do bairro que vai morrendo, ele vai junto, ele perde seu esplendor. A cidade chora por mudança. Apesar da decadência do parque industrial, o lugar tem uma vista privilegiada da cidade e do rio. Do alto de uma das fábricas, um presente para ficar na lembrança de todos e mostrar que o passado um dia reinou por aqui. A beleza dos casarões do Centro Histórico serve de inspiração e não é difícil de entender por que músicos, atores e artistas plásticos escolheram o bairro do Varadouro para viver e fazer arte. Quando eu vim morar aqui, que eu morava na praia e vim montar o ateliê aqui no centro, então para mim era assim, eu estou saindo do litoral. Mas quando eu vim para o Centro Histórico, foi como, era como se eu estivesse me reconhecendo, reconhecendo realmente a potencialidade que era a minha arte como ferramenta de potencializar, de promover uma outra consciência, um outro estado de vida. Então, fazer arte do Varadouro continua na palavra de vitalizar. Para mim, a arte é a principal ferramenta de transformação do cidadão. É o único caminho, é o único caminho. Para mim, é a verdadeira educação. É fazer com que todas as pessoas reconheçam sua potencialidade. Pela própria história do bairro, a cultura aqui está muito ligada às questões sociais. O foco nosso no Centro Histórico é pela vida. É a questão da vida. Por trás desses monumentos, existe vida, existem vidas. Então, tanto que eu faço parte do movimento Oculto e o Porto do Capim, que é sobre o pessoal da beira do Rio Sonhoá. Então, a gente é muito preocupado quanto a essa questão, que existem esses casarios. E tem pessoas, existe uma memória existencial. Para mim, eu não acredito na revitalização de prédios sem se ocupar com a revitalização humana. né? 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 A CIDADE NO BRASIL Na Casa da Musicultura, o som é alternativo e o público jovem é antenado com a valorização do bairro. A CIDADE NO BRASIL 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 Uma fachada toda colorida nos chama a atenção. O Sertão Teatro foi criado há seis anos, a partir do sonho de um grupo de jovens que queria fazer teatro em João Pessoa. O grupo Sertão Teatro surge em 2007 na Universidade Federal da Paraíba, entre alunos do curso de educação artística, não alunos do curso de educação artística e funcionários. Foi um... partiu de uma das professoras, Cristina Estreva, que é carioca, que na época era professora da UFPB e agora retorna para o Rio. Então a gente fica nessa ponte Rio João Pessoa, que Cristina sempre que está podendo vir para cá, ela vem para acompanhar o trabalho do grupo. Ela não deixou de ser a diretora do nosso grupo e nem vai deixar, se Deus quiser. E aí o grupo origina com o espetáculo Vereda da Salvação, um clássico da dramaturgia nacional da década de 60, um texto de Jorge Andrade. E o espetáculo começa a ganhar um pouco de respaldo na cidade, boas críticas, pegou uma pequena circulação com um projeto BR de circulação. E daí as pessoas se encontraram e viram que ali tinha uma energia para a fundação de um grupo. Então daí surgiu o Sertão Teatro. A sede da companhia fica no coração do Centro Histórico. Neste galpão enorme acontecem as reuniões e ensaios. Este guarda-roupa gigante abriga o figurino dos atores. Tudo por aqui transpira cultura e o Sertão Teatro tem o privilégio de contar com o cenário natural, que é o próprio bairro. Muitas vezes as peças são encenadas ali, na rua. E as escadarias da igreja São Frei Pedro Gonçalves se transformam em uma arquibancada para a plateia. A gente foi muito agraciado em encontrar esse lugar que é aqui no Centro Histórico, que a arquitetura, a própria arquitetura já ajuda acusticamente para apresentações. Esse ano a gente está na quinta mostra de teatro de grupo, três anos já seguida patrocinada pela Caixa Cultural, que é um edital nacional também. A gente costuma fazer de frente para a igreja, que a escadaria já serve de arquibancada. Então as pessoas já estão sabendo e já sabem que agora, quando tem festival, já dizem lá no Varadoura, então todo mundo já sabe que é na frente da sede do Sertão. Do teatro para a dança. Há dois anos, as crianças do Porto do Capim formaram um grupo de dança. Esse projeto veio através da necessidade que eu vi na comunidade, porque as crianças passavam muito tempo na rua e não tinham o que se distrair. Viemos a fortalecer as atividades existentes e também tem a Fundação Companhia da Terra, que também já faz um trabalho através do patrimônio, patrimônio cultural, e que também está dando super certo e foi uma coisa que aconteceu do nada e agora está dando super certo. Eles tinham sempre vontade de dançar na quadrilha junina adulta, só que não tem tamanho nem idade. Aí veio esse grupo de dança que veio para realizá-los mesmo e para fortalecer mesmo os moradores e as atividades culturais da comunidade. A importância cultural e histórica do bairro fez surgir o movimento Varadouro Cultural. Na verdade, o Centro Histórico sempre teve uma potência para a cultura, espontaneamente aconteceu muita coisa aqui. É um lugar que só de você andar e ver os casarões, as ladeiras, as igrejas, você vê o quanto de história e de cultura carrega do nosso povo, tanto daqui da capital, mas da Paraíba inteira, onde tudo começou mesmo. Então a ideia era realmente juntar forças dessas pessoas, desses guerrilheiros culturais mesmo, em torno de um objetivo comum para a gente conseguir se manter e se fortalecer aqui. Porque é muito difícil fazer coisas aqui no centro, é muito difícil se manter enquanto produtor cultural no centro. Existe um preconceito muito grande com essa área da cidade. Então a gente entende o Centro Histórico e esse movimento Varadouro Cultural enquanto um território criativo, o Movimento Varadouro Cultural se entende enquanto um APL, um arranjo produtivo local de cultura. Então a gente está conectado o tempo todo, a gente faz sempre reuniões, a gente tem os grupos na internet, quando a gente está sempre conversando, trocando ideia sobre o que está acontecendo aqui no centro, nos fortalecendo quando a gente precisa enfrentar alguma dificuldade também, conseguindo dar mais vazão a tudo que a gente tem produzido aqui para tentar atingir a cidade inteira. E tem surtido efeito isso? Tem, com certeza. Toda essa efervescência artística tem apoio de grupos que uniram forças para alavancar a cultura local. É o caso do Coletivo Mundo. O Coletivo Mundo é um grupo de agentes culturais, de produtores, de músicos, de artistas, de jornalistas aqui da cidade. Principalmente jovens, entre 17, 18, até seus 30 anos, que estão pensando cultura independente e cultura autoral. Cultura independente no sentido que é a cultura que não está nas grandes mídias, que não está nas grandes gravadoras, nas grandes indústrias de entretenimento. E cultura autoral no sentido de que a gente não está simplesmente reproduzindo o que se faz, a gente está criando, a gente preza muito por esse estímulo à autoralidade criativa desses agentes culturais, desses artistas. E a gente se organiza em rede, de forma horizontal, a gente não tem hierarquia, de forma a trabalhar colaborativamente para conseguir dar vazão a essa cultura. Então, a gente trabalha fomentando atividades, tanto de produção, quanto de circulação, quanto fruição e consumo dessa cultura. Então, assim, shows, mostras, oficinas, debates, vivências, processos de formação. A gente tem um centro cultural que está aqui na Praça Antônio Navarro, no Centro Histórico, é o Centro Cultural Espaço Mundo. Mas a gente também tem um estúdio de ensaios, a gente também tem uma residência cultural aqui no Roja, que chama Casa Mundo, onde moram algumas pessoas do coletivo, que estão mais envolvidas com o coletivo mesmo, onde é o nosso QG, nosso escritório, a gente recebe nossas reuniões, os parceiros, e onde a gente também está recebendo agentes em circulação. A gente tem um espaço na casa só destinado a hospedar pessoas que estão em circulação, agentes, jornalistas, artistas, de forma a tentar ajudar nessa circulação de cultura pela cidade também. Independente do tipo de arte que cada um faz, quem vive a cultura no Varadouro tem um orgulho danado de fazer parte desse bairro. Eu sou morador do Centro Histórico, eu sou morador e posiciono como morador. Aqui já não é o artista, é o cidadão. Eu amo a cidade e amo o contexto histórico. E tem muitas pessoas com essa mesma afinidade, com esse mesmo sentido. Até moradores mesmo, porque estão há 60, 70 anos. Eu faço um trabalho, é a memória falada do Centro Histórico, com os moradores, um trabalho audiovisual. E é encantador elas falarem como era vivo, como gostaria que tivesse as flores novamente, os passeios de cima para baixo, as pessoas arrumadas, a vitalização. O programa Nosso Bairro está terminando. Eu espero que você tenha gostado de conhecer o Varadouro. Eu te espero no nosso próximo encontro. Até lá! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho